Fala aí gurizada, beleza? Vídeozinho então para fazer um tiratema do teste de alcance que eu tinha feito um tempo atrás com o transmissor de vídeo TS351 da Boscan Na ocasião, naquelas condições eu tinha conseguido em torno de 300 metros e algumas pessoas vieram dizer que não tinha bom kit, tinha que dar mais do que isso E eu cheguei a refazer aquele teste, bateu nos 300 metros de novo e eu pensei Pô, alguma coisa eu estou fazendo de errado, né? Fui pesquisar e descobri, que eu não sei se é o único, acredito que outros devam acontecer isso também Mas esse transmissorzinho aqui, a potência dele varia de acordo com o canal que está sendo utilizado E aí eu vi algumas informações, uma tabelinha, que dizia que o canal com maior potência era o canal 4 E o canal com menor potência era o canal 8, que era justamente o que eu estava usando Segundo essa tabela, eu não consegui confirmar ela, mas o canal 8 daria em torno de 80 miliwatts E o canal 4 daria pouco mais de 200 miliwatts Troquei então para o canal 4, botei o equipamento no campo de novo e fiz o teste Aí vocês vejam aí a diferença que esse tipo de detalhe faz E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.